Gente, o meu tomate! Olha que lindo! Claro, aquele grandão lá, tô doidinha pra ver os grandão. Olha, tem uns, por exemplo, ó, dá uma olhada. Esse aqui, ó. Claro, os bichinhos começam a comer, né? Olha esse, começou a ficar amarelo. Ai, que lindo! E a minha pimenta ali também tá linda, ó. Eu curto muito essa fase. Esse aqui também já tá amarelando. E eu vou deixando as folhas secas, porque é uma coisa natural, né? Aqui tá saindo mais uns pequenininhos, ó. E assim a gente vai curtindo tomatinho. E quando eu digo que daí os bichinhos comem, é que os bichinhos sabem que também não tem veneno. E eles gostam, né? A plantação é assim, ó. Tem coisas muito bonitas, mas é assim, folha seca, natural, normal. Bonito, bonito, sem nada disso, é só foto produzida pra revista, né? Ou foto ou imagem, assim, linda pra televisão. Mas isso aqui é o real, é a verdade.